Agora estou de volta por aí Aproveitei o tempo que tive Tenho que ir todo o caminho até aqui Para sobreviver eu não vou lutar Tem vezes que rapidamente Troca sua paixão com glória Não perco os sonhos que tem em sua mente Lute para cada um realizar Isso é o olho de tigre É a emoção do combate Pra aceitar o desafio do nosso rival E o sol previdente na noite vai caçar E ele está nos observando Olho de tigre No wonder do 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 tigre Ótimo Música Música em